Vários foram pro além, outros tão lá na FEBEM Uns estão no CDP, agora o que fazer? Já me falaram que o bagulho é louco, por isso eu não arrisco o meu pescoço Me fita errada amiga, eu nem me empolgo, me fita errada amiga, eu nem me empolgo Cansei de tomar risco, na chuva a polícia, fumando maquina na esquina maldita Agora é tarde, se liga meu mano, na criminalidade eu tenho mais de seis anos Pipe errada de dez anos, corre pelo certo, bandidão demais aqui não obtém sucesso A caminhada aqui é prolongada, mas vai ficar pequena se tudo é mancada Só quero ter dinheiro e andar na moda, repando doque doque, Nike de doce e mola Já me falaram que o bagulho é louco, por isso eu não arrisco o meu pescoço Me fita errada amiga, eu nem me empolgo, me fita errada amiga, eu nem me empolgo Cansei de tomar risco, laxo da polícia, fumando maquina na esquina maldita Agora é tarde, se liga meu mano, na criminalidade eu tenho mais de seis anos Pipe errada de dez anos, corre pelo certo, bandidão demais aqui não obtém sucesso A caminhada aqui é prolongada, mas vai ficar pequena se tudo é mancada Só quero ter dinheiro e andar na moda, repando doque doque, Nike de doce e mola Já me falaram que o bagulho é louco, por isso eu não arrisco o meu pescoço Me fita errada amiga, eu nem me empolgo, me fita errada amiga, eu nem me empolgo Diretorinha tá de pé, olha a revolta do moleque sofrer do que vai aqui estar Se a selva de pedra que nós vivemos Não somos fãs de canalha Não somos fãs de canalha